Música Olá, há 60 anos era criada a Fundação Vale Paraibana de Ensino, mantenedora da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba em São José dos Campos. Seis décadas depois, a instituição é apontada como uma das melhores universidades particulares de ensino superior, segundo o guia do estudante. A Univap é uma das candidatas a receber o curso de Medicina pelo MEC. Com a palavra, o reitor doutor Jair Cândido de Mello. Música Olha, o comportamento de alunado da população é muito em função da sua zonalidade, da moda momentânea. Isso até é problemático, porque às vezes algo que está aqui no momento, quando ele se forma já sai fora de foco, dependendo da condição econômica que o país vive. Veja, no Brasil, como está no momento, nós temos uma fermentação do processo de construção. Então, você quer ampliar, precisa construir. Você vê a parte de edificação. Então, engenharia civil hoje é um curso mais procurável que nós temos. Como também o ser humano briga muito, cria muitas coisas, chunculas, o direito sempre está, o direito tem uma regularidade da demanda muito grande. Já a engenharia civil está vivendo um momento, mas era um momento quando está florescendo a economia. Quem me conhece sabe que eu sou arauto, sou propagandista de um equilíbrio. São José dos Campos, nós temos que nos orgulhar de termos a característica tecnológica. E em tecnologia nós vamos bem e obrigado. Nós temos aqui, dentro de São José dos Campos, grandes avanços tecnológicos, tecnologia sofisticada. Por falar nisso, é bom que até as pessoas que nos conheçam visitem o nosso parque tecnológico para ver as empresas de alta tecnologia que estão implantadas lá dentro. Então, essa é uma contribuição. Mas o que eu digo é o seguinte, a tecnologia é geradora de bens e nós precisamos de bens, de riquezas, mas nós precisamos contrabalançar agora com o lado humano. Eu acho que São José ainda tem uma certa aridez na área humana. Nós precisamos investir nessa área para humanizar mais o homem, para gerar a sensibilidade do homem. Então, essa foi uma oportunidade específica da Univap na área de bioengenharia. Mas não é um privilégio dela, porque toda a ação de uma universidade é uma ação criativa, inovadora, ou da tecnologia, ou de método, ou de sistematização. Você vê, o problema de saúde, como já falou, não é só um problema estrito à medicina. Porque quando você olha o ser humano, por exemplo, ele é um complexo mecânico. Nós temos uma estrutura mecânica, nós temos uma estrutura química, a parte neurológica, nada é mais do que um sistema de comunicação. Então, o avanço para a qualidade de saúde do homem está intimamente ligado à engenharia. Nós tivemos a felicidade de conjugar vários especialistas nessa área e começou em pós-graduação. Nós somos pioneiros também em pós-graduação, em bioengenharia. E depois se desdobrou no curso de engenharia biomédia. A Univap não responde só pelo seu movimento interno, ela responde o clamor também da sociedade. Na verdade, já estava nos nossos planos antigos a medicina. Mas nós nunca implementamos pelo custo, porque é o problema de hospital. Agora houve uma reformulação e o hospital não precisa ficar mais preso à escola. Então, a gente pode fazer através de convênio, houve essa liberação. Mas, na verdade, nós tivemos uma demanda, nesse momento, da comunidade. Nós fomos procurar e disseram, vocês vão se silenciar? Porque aqueles que nos conhecem sabem a infraestrutura que nós temos e em poucos lugares tem a infraestrutura já pronta que nós temos. Quem já nos conhece e conhece a área de enfermagem, a área de fisioterapia. Fisioterapia, eu posso destacar, eu não conheço lugares aqui no Brasil que têm a estrutura física que nós temos. Então, nós temos uma estrutura material bem sofisticada e na linha da biologia humana. Então, nós temos esse preparo. Mas, mais do que esse preparo do ponto de vista de infraestrutura física, e eu dou mais valor, nós temos gente altamente preparada para, caso, porque é uma licitação, a gente venha a vencer, a gente possa desenvolver um bom curso. Olha, ela é muito difícil, né? Porque, primeiro, né? Às vezes há um entendimento, sem nenhuma crítica, e eu já passei por escolas que são chamadas de excelência, às vezes o resultado, chamada de excelência, não está tanto na escola, está na entrada. Então, às vezes determinadas escolas se tornaram famosas, de resultado, e eu mereço, não estou fazendo nenhuma crítica, é porque a entrada é privilegiada. Mas uma das coisas, eu como educador, a gente vai mudando as posições, a gente precisa também olhar, e quem resolve o caso difícil? Porque tem escolas, né, que não tem problema, o aluno tem dinheiro, porque dinheiro é um problema de sobrevivência, né? Ele foi bem instrumentado, vivenciou escolas de primeira linha, porque o pai tinha condições de dar suporte. Mas eu, como educador, não quero excluir, né, porque a gente fala muito em inclusão, é uma coisa, mas eu não quero excluir aquele indivíduo que tem uma vida mais difícil, né? Então, e esse é o nosso foco, né, resolver o problema, às vezes, dessa camada mais difícil. O indivíduo, o aluno que às vezes não tem tempo, porque ele tem que trabalhar, né, ele teve uma formação não tão esmerada, porque ele não pôde frequentar as melhores escolas lá no ensino básico, né? Então, você vê, isso que você falou, é um desafio duro da gente equilibrar. Mas nós estamos aceitando o desafio. Obviamente que a gente tem que temperar isso, de modo que a escola não possa sucumbir do ponto de vista financeiro. Mas nós precisamos do entendimento da nossa comunidade, desse papel que a gente quer desenvolver. Temos hoje, né, um quadro docente de primeira linha dentro da Univap. A outra coisa que nós fizemos é não fazer expansão numérica. Se fosse do ponto de vista só o olhar de resultado financeiro, a gente poderia várias somas, nós restringimos. Então, hoje, realmente, no direito nós temos seleção. Não é só no direito, não. Em todos os cursos hoje, nós precisamos de um ponto de corte, porque nós não queremos entrada financeira, nós queremos entrada educacional. Essa é a filosofia que vige, no momento, na universidade. Hoje, basicamente, do ponto de vista, né, são duas coisas que nós estamos... Nós estamos buscando ajudar o financiamento, porque ele não tem recurso, o financiamento é... Nós acolhemos todos os programas de governo. Como nós somos filantrópicos, e é isso que basicamente nós temos. Nós estamos trabalhando no ProUni, porque todo mundo acha que é o governo que paga. Na verdade, o governo faz a renúncia de receita, mas ele nos obriga ao seguinte. Para cada cinco, hoje, a regra, nós temos que dar um de graça. Então, nós somos obrigados e somos fiscalizados para isso. Então, esse é o grande lado do financiamento que nós proporcionamos, né? Cada cinco, um. Então, com isso, os alunos que atendem as regras do ProUni vão ser acolhidos. Isso é o aspecto de quem não dispõe dos recursos, né? Por outro lado, não é só o recurso da escola, porque a gente precisa começar a ver a realidade. É uma dificuldade que nós temos o aluno sem tempo. Então, o trabalho, às vezes, acaba sendo um inimigo do processo educacional. Porque não é só aquele tempo que ele vai na escola. Quem entende de didático-pedagogia, para aquela carga de horas que ele recebe na escola, ele deveria ter em casa. Mas o indivíduo, às vezes, com a dificuldade, ele trabalha em cargos de família. Às vezes, ele não tem essa disponibilidade de tempo. Então, você vê que não é uma equação simples esse segmento que a gente quer resolver. Mas, um lado que nós fazemos, porque o que nós queremos hoje, na nossa escola, não é um aluno que vai buscar papel. A escola não é fornecedora de papel. Ela é fornecedora de conhecimento. Então, nós estamos interessados em aluno que tem esse afã, esse elã de buscar conhecimento. E, se ele tiver deficiência, mas tiver vontade, nós estamos tentando suprir. Nós estamos fazendo curso extra de aprimoramento para recompor falhas. Então, nós estamos fazendo o máximo de esforço da nossa parte para agir na área educacional. Na parte de pesquisa, aí a quantificação é bem feita. Então, eu posso dizer para vocês, nós somos o segundo do país, frente à dimensão, em produção científica. Então, hoje, a nossa... A cidade, às vezes, desconhece isso, né? Mas a nossa avaliação é correspondente à grande escola proporcional ao tamanho. Então, todos esses índices que avaliam a produção científica, nós estamos na vanguarda. E nós mantemos relações com as entidades mais avançadas do mundo. Só para ver o aspecto pioneiro e antecedente, é mera coincidência desse momento que a gente está vivendo o problema da água e essa discussão. Mas esse programa, essa discussão, você vê a antevisão que... Não é só nós, não, porque isso aí é uma... As pessoas da ciência já estavam preocupadas. Isso já estava aprontado antes. É que veio, por coincidência, em um momento agudo que a área de São Paulo está vivendo. Mas, veja, não é só o aspecto da água, mas todos os bens que compõem a natureza, nós temos que fazer tratamento, análise. E eles não são isolados, porque a gente fala água. O problema não é só água. A gente, olhando, por exemplo, São Paulo, você vê que é uma falta de planejamento, de programação e inconsequência. A primeira coisa que se nos discute no Brasil, no uso das riquezas naturais, é a alta concentração. Não tem sentido a concentração populacional que nós fizemos em São Paulo. Porque não há recurso localizado ali próximo que vai atender a esse pico de concentração. É irracional isso que nós fizemos. Então, mostra que o homem precisa tomar medidas em relação ao planejamento urbano. Coisas que São José precisa tomar, porque a gente tem a mania de crescer, como nós falamos, em tamanho. E esquece que um adensamento, por exemplo, numa sala de 9 metros quadrados, você colocar 500 pessoas, nem dá para colocar, mas vai sair o caos. Então, a gente sabe que o adensamento em qualquer estrutura, a partir de um certo nível, causa problema. Começa no planejamento urbano e nós temos que aplicar em São José. Não vamos querer que São José tenha esse adensamento ilimitado, futuramente nós vamos ter problema. Problema de mobilidade urbana que São Paulo tem. Sim, é importante, porque a universidade, como eu falei no início, ela não é o espaço dos que estão lá mais. Ela é o espaço da nossa sociedade. Ela é um espaço aberto à reflexão. E a coisa mais importante do ser humano é ele não andar de forma autônoma, sem refletir. O homem tem que dar passos consequentes. Antes de dar um passo, aonde eu quero ir e a consequência do meu passo. Então, a escola, enfim, é um espaço de reflexão de todos. O papel da universidade e das escolas é importante, porque a primeira coisa que a gente vê, a escola trata com algo importante, que é o conhecimento. E é o conhecimento que instrumenta o homem. Um homem qualificado mentalmente, ele vai se movimentar na sua vida com maior propriedade. Então, é uma responsabilidade que nós temos, porque, na verdade, o conhecimento é uma semente que você planta na mente humana. E toda semente, a gente sabe, não produz só um fruto. Você planta uma semente de laranja, laranja a vida toda. Então, tem um efeito com maior permanência, com maior durabilidade. Então, veja, daí a responsabilidade. Você vai dar a qualidade de um povo porque ele leva na mente, porque ele tem dentro da mente. Ela quer ser servidora, porque o maior papel que nós temos é de se servir. E não devia ser servidora da universidade. Eu acho que o ser humano se prepara não só para o autosserviço, mas para servir a comunidade. Com a palavra, termina por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho